Nossa, comeram o cara aqui. O que eu vou fazer? Nada, vou só farmar isso aqui e pronto. Só para o amigo aí não perder... Não perder farm pra toa. Midlaner é uma dage, né? Não que isso justifica alguma coisa. No épico, pegar midlaner de dage. Meu Deus, que tristeza, família. Você chegar num elo tão alto e jogar com o herói do ouro. Meu Deus. Complicado. Destino? Não passa de uma desculpa. Serve pra nada. Assistiram a final? É, eu ainda não vi os games, né? Vou ver depois da live, que é o meu momento livre do dia. E aí... Aí que eu vou ver como é que foi. Foi fácil? Foi difícil? Pô, não sei. Realmente não sei como foi. Chegar no épico pra pegar a dage, mid, é a coisa mais triste do universo. Então, o xerezinho velho rendeu nesse campeonato aí, né? Ouvia chegando aqui pra socorrer ela, mas... Meu pô, se matou embaixo da toa. Não que isso justifica alguma coisa. Vamos ver se o Moses vai se movimentar. Meu, ele foi pro outro lado do mapa. Nem tem nada lá. Agora vamos esperar. Por quê? Porque logo teremos o objetivo. Você abasteu o inimigo. Os dragões Overlord e tiranos satíram. A proteção das provis caiu. Balistas liberadas. Maravilha. Double kill. Bora, criançada. Ih, eu gastei minha puneira à toa. Cara, que burra, velho. É isso aí. Tinha que parar pra tentar roubar o meu Minion na jungle. Não podia me ajudar, né? Não foda-se também. Fica sem objetivo. Ó, sinceramente, você não é capaz de dar dois passos e ajudar no objetivo. É mais é que perder mesmo. O Arthur, o Arthur tomou uns ganks. Tava fora de posição. Acabou perdendo vantagem. Existe diferença entre ser inútil e ser hipótico. Não, isso justifica alguma coisa. Ai, que merda, viu? O Arthur também nem pra esperar eu chegar pra lutar. Foi pra cima do cara só pra ser solado, igual idiota. Pra isso, vocês vão ter que acertar alguma coisa, né, família? Cerrar tudo e... Aí eu caguei mole. Vou fazer isso aqui enquanto eu posso. Tomou tiro nas costas aí, meu camarada. Boa noite, André Felipe. Tudo bem, querido. A vantagem de jogar de New Bay é que... O early game dele é muito forte, né? Muito forte. Ele consegue fazer os objetivos sozinho. Muito potencial de gank. Aí vai muito do time me ajudar também. O homem não para de feedar, velho. Credo. A parte mais difícil de se ter filhos é ter que acordar cedo. Aqui pra esse cara parar de morrer com um pato. Muito bom. Caiu a torre do bote. Gato! Gato! Não! Pode sair! Pode sair! Vaza! Gato, agora não dá. Meu Deus. Vai. Coisa gorda, safada. É engraçado porque ele não sabe que ele é gordo. Então ele caminha por cima de mim como se ele fosse uma pluma. Mas na verdade ele pesa 200 quilos. O inimigo foi abatido. Você abateu o inimigo! O inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido. Manter a paz é o meu dever. A torre foi destruída. Fim! Demonando! Temu! Fim! Ficca regazada. Fim! Juntem-se! Não dependa dos outros gatos. Fim! Me diz assim! Juntem-se! E aí Arrependa-se O equipe destruiu uma torre Uma torre foi destruída O inimigo foi abatido Não era abateu um inimigo Desculpa Desculpa Pau quebrou Que isso família Que parede imensa Meu Deus do céu Meu Deus Eu agarrei pela orelha naquela parede Olha isso Panampam 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 Juntem-se 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 Um aliado foi abatido Sua equipe destruiu uma torre Você foi abatido Juntem-se Para o time inimigo A troco de nada A troco de nada Só para entregar mesmo Que nojo Credo Juntem-se Para invadir a selva inimiga Juntem-se Para invadir a selva inimiga Juntem-a Juntem-se Juntem-se Lutar também faz parte das obrigações de um pai Sua equipe destruiu uma torre Saia daqui! Juntem-se! Neutralizado! Destino! Não passa de uma desculpa! Juntem-se! Lutem! Juntem-se! Revoar! Lentário! Arrependa-se! Neutralizado! Revoar! Nossa equipe destruiu uma torre! Olha os modos! Juntem-se! Manter a paz é o meu dever e boas ações sumiu para a vida! Meu Deus, que jogo feio! Crado! Solzorripilante! Meu amigo! O inimigo foi abatido! Belo abate! Arrependa-se! Perder pra... Perder pra Minion, gente! Credo! Perder pra Minion é feio demais! O inimigo foi abatido! Vão ser capazes de enfrentar os Minion! É inacreditável! O inimigo foi abatido! Seguir além do inimigo! Seguir além do inimigo! Não depende de tudo! Bora! Dominando! A parte mais difícil de se ter filhos é... Nem pra trazer o erro do bot! Meu Deus! O inimigo foi abatido! O inimigo foi abatido! O inimigo foi abatido! Opa! Destino? Não passa de uma desculpa! É isso aí Se me dissesse que toda essa turma Que era ouro Eu acreditava Que jogo feio meu querido Meu Deus Entre o Arthur Feeder entregando tudo E o ADC Meu Deus Que jogo feio Olha Uma vergonha Uma vergonha Inacreditável Não Ele só Fidou 4 abates E depois entregou até a T3 Da linha dele Mas não MVP total Jogou